Música Ao mestre com carinho, gravuras de Hermano José, alunos, amigos e seguidores. Esta é a exposição em cartaz no Centro Cultural do INSS, a qual reúne gravuras do acervo pessoal de Hermano José, que durante anos permaneceram escondidas do público, guardadas nos arquivos do artista. Essas obras, elas pertencem ao acervo de Hermano José, do Museu Casa de Cultura Hermano José, que nós estamos organizando. Então, cada vez que a gente abre caixas, mais caixas e verifica esse acervo, a gente descobre coisas novas. E dentre elas estava essa coleção de gravuras. A exposição é coletiva, com obras do próprio Hermano José e de alguns de seus ex-alunos. Ao todo, são mais de 60 obras de mais de 40 artistas. A gente tem artistas, o próprio Hermano José está expondo, amigos e seguidores, a gente tem obra do Fred Svedsen, do Clóvis Júnior, do Walter Wagner, e dentre outros artistas já conhecidos do grande público. Agente cultural multifacetado, Hermano José foi artista plástico, poeta, professor da UFPB, gestor cultural e ecologista. O Museu Casa de Cultura Hermano José, que é uma herança do benemérito Hermano José, que é outra face de Hermano José, faz com que nós tenhamos projetos de extensão para que nós possamos sair dos muros da universidade. A universidade precisa vir à comunidade, vir à sociedade. E aproveitando então esse momento de férias coletivas da UFPB, nós trouxemos à exposição o mestre Hermano José para o INSS Cultural, que já é uma parceria antiga existente entre esses dois órgãos no âmbito da cultura. Música Música Legenda Adriana Zanotto